A Igreja Matriz de Santana de Patos é um dos bens patrimoniais mais antigos de Patos de Minas. Edificada no século XIX, foi tombada como patrimônio histórico e cultural por meio do Decreto 2052, de 14 de abril de 1998, e pertence à Mitra Diocesana de Patos de Minas. No entanto, em 2013, a igreja teve que ser interditada por apresentar problemas no telhado. A reforma foi iniciada, mas segundo o Ministério Público, não foi concluída de forma adequada. E em 2017, a Matriz de Santana teve que ser interditada novamente pela Defesa Civil, após encontrar pilares e estacas com risco de ruína. O imóvel passou por intervenção de urgência, com a colocação de sapatas, mas isso não foi suficiente para promover a desinterdição do prédio. A igreja de Santana tem um aspecto duplo cultural e religioso que nós precisamos ressaltar a todo instante. E essa restauração tem sentido por isso. Primeiramente, pelo aspecto religioso, ali é um lugar de oração, um templo, onde as pessoas fazem o seu encontro com Deus. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos indivíduos ali receberam os sacramentos, quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus naquele ambiente. Nós precisamos retornar as nossas celebrações, os nossos atos de culto, a nossa liturgia, àquele lugar. Foi finalizada a fase de elaboração do projeto de restauração da Igreja Matriz de Santana de Patos, que foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio de Patos de Minas em março de 2021. O projeto custou R$ 90.400, sendo que a Prefeitura pagou desse valor em torno de R$ 30.000, e o restante foi quitado com recurso da comunidade e de campanhas da igreja. Para as obras começarem, é preciso que a Prefeitura faça um aporte de R$ 100.000, que será disponibilizado pela Secretaria de Cultura. Mas esse valor ainda não foi repassado à associação. Lá em 2003 teve início a ação civil pública, ainda quando a doutora Vanessa era a promotora aqui do Ministério Público. E de lá para cá tiveram algumas audiências, mas foi só em 2018 que a Prefeitura determinou que fosse realizado o aporte. Atualmente, o projeto foi contratado e nós aguardamos a liberação do recurso da Prefeitura para iniciar as obras. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência entre a Mitra de Ocesana de Patos de Minas e a Prefeitura Municipal foi realizada. De acordo com a presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha, a audiência ainda é uma resposta de ação proposta pela promotora Vanessa do Oswaldo em 2018. Aquela ação da doutora Vanessa tinha o objetivo de garantir recursos para que o bem fosse restaurado. Então, hoje é uma audiência em que tanto a Mitra quanto a Prefeitura são chamadas para fazer um aporte de recursos no bem. Então, é um desdobramento da ação iniciada pela doutora Vanessa. Com o aporte de R$ 100.000, pouco poderia ser feito no local. Esse primeiro repasse vai ser utilizado para a execução da fase 1, que é a fase estrutural. Feito o repasse, nós vamos executar as obras de acordo com o projeto. A igreja não vai ficar bonita, mas ela vai poder ser reaberta. Então, essa primeira fase é a fase emergencial, mas que possibilita a reabertura da igreja. A Prefeitura de Patos de Minas foi representada pelo Procurador-Geral do Município, Paulo Henrique Silveira. O mesmo foi orientado a não conceder entrevista. Segundo o juiz da terceira vara civil de Patos de Minas, doutor Tenório Silva Santos, houve acordo parcial para a confecção e execução do projeto inicial e também da segunda etapa com suspensão do processo. Ainda informou ao jornalismo da NTV que a execução da reforma será feita em três etapas e o processo será concluído apenas então.